Como instalar um painel de duche? Nível de dificuldade, dois martelos. Com a base renta ao chão, o painel de duche proporciona uma comodidade de acesso sem igual. Uma solução que exige espaço no chão para a sua integração. Irá precisar de um conjunto de base a ladrilhar com a sua substrutura, lixa. Fita de vedação, produto de impremiabilização, gel lubrificante, ângulo pré-formado, kit completo de escoamento e de fita resiliente. Para a colagem e estanqueidade, previna-se também com cola PVC, cimento-cola, epóxi de cimento-cola, tubo de PVC e azulejos ou mosaicos à sua escolha. Basta ter uma fita métrica, lápis, nível de bolha, misturadores, barbequim, colheres, serra de metal, batente, maço, serrote, chapa de aço em inox, espátula para colar, niveladores, espátula e um torno. Para criar um painel de duches com a base renta ao solo, é necessário espaço no chão para a instalação com a forma da base a colar. Este tipo de base pronta a ladrilhar vem em muitos formatos, quadrado ou retangular, com a inclinação para o escoamento. Esta pode ser recortada com serrote ou serra tico-tico para o espaço reservado à cabine de duches. No entanto, é importante respeitar a geometria. Consoante a conduta de escoamento, escolha um escoamento vertical ou horizontal. Para o escoamento horizontal, é preciso uma base de duas partes. A substrutura faz o papel de apoio para integrar a conduta de escoamento. A passagem da conduta Determine a passagem da conduta no painel de substrutura e marca lápis. Corte com serra tico-tico ou com serra de dentes finos. Preparar o escoamento Prepare os elementos de escoamento para o sistema de escoamento da base. E lembre-se que é necessária inclinação de 1%. Cola fita resiliente na periferia da futura base, nos lados do espaço de instalação para atenuar a dilatação entre as paredes e a base. Conectar a conduta Cole os elementos da conduta e conecte o sistema de escoamento Deixe a cola PVC secar e teste o sistema de escoamento Fixar a substrutura Prepare o cimento cola com um misturador e distribua em montes repartidos Cole a substrutura contra o chão E nivel com nível de bolha Revista a parte superior com cimento cola com uma espátula para colar Aplique um fio de lubrificante em gel na junta do sistema de escoamento Revista a parte posterior da base com cimento cola com ajuda da chapa em inox para colagem dupla Volte a base e coloque-a contra a substrutura Posicionando o escoamento alinhado com o esquadramento na base Encaixe as peças do escoamento puxando para cima até ouvir um clique Pressione a superfície da base para criar adesão E nivel com nível de bolha Adaptar a altura Aplique o suporte de grelha no corpo do sifão até à extremidade Coloque um azulejo e faça a medição da altura em excesso Transfira a medida subtraindo 3 milímetros de espessura da cola Serre o excedente Lixe cuidadosamente o corte Sistema anti-odor Coloque o copo do sifão, o sistema anti-odor e, por fim, o suporte da grelha Prepare o produto especial de impermeabilização Aplique na periferia da base e na parede em redor Para a estanqueidade, aplique no ângulo uma peça pré-formada e nivel Cubra com uma fina camada do produto Pique as ligações com a parede Nivele e cubra com o produto Faça o mesmo às ligações entre a base e o solo Com este tipo de base, a maneira mais fácil de seguir os declivos de escoamento sem cortar É através do uso do mosaico Deve usar sempre um epóxi de cimento de cola Para as paredes de duches é necessário cimento de cola para cerâmica macio Em pó de tipo C2S ou C2S1 Equipado com torneiras à sua escolha e parede em vidro O espaço de duches proporciona um conforto sem igual Com o acesso plano Com o acesso plano Com o acesso plano